E aí, cara, essa é mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações Cassis do Acordeão falando de amor Chora não, viu? Alô, Ana das Linhas! Tamo junto, meu irmão! Eu com o pai de ré diferente Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Me deixa não, vai Nessa canção Turma Norberga, especial estado de Piauí Alô, meu papo Luiz Representando o canto em Curitiba Chora não, meu papo Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Oh, oh, oh Não, não Não, não Não deixa não Chora não, não Chora não, não